Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem está aqui comigo hoje é a Malu Gaiteira. Para quem não conhece, ela tem um canal no YouTube também. É super famosa, faz transmissões ao vivo, tem bastante inscritos. O canal dela é show de bola, né Malu? Conta para nós um pouquinho do teu canal. No ano passado eu comecei o meu canal, no finalzinho do ano, mais ou menos em dezembro ou novembro. Não lembro direito, né? Porque agora a gente já está no finalzinho do ano de 2018. Eu comecei em 2017, mas toca gaita realmente eu comecei em 2015, porque eu nasci em 2010. Legal! E de que cidade que tu é, Malu? Lumenau, Santa Catarina. Tu começou toca gaita com quantos anos? Cinco anos, 2015. 2015, tu está com que idade agora? Oito anos, eu vou fazer dia 1º de maio, um aniversário de novo, né? Que legal! E quais músicas tu mais gosta de tocar? A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar? Vamos lá! Abre a gaita, gaiteira! A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. A música que eu mais gosto é que tem a roda, então vamos tocar. e se inscreva no canal dela. Grande abraço e até o próximo vídeo.